A operação Escudo, no litoral de São Paulo, 147 pessoas já foram presas. Houve também 16 mortes, 12 em Guarujá e 4 em Santos. A operação começou há nove dias depois que o PM da Rota, o Patrick Bastos Reis, foi morto por criminosos no patrulhamento numa favela em Guarujá. O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, defendeu a polícia. A pergunta que eu faço é quem é que está vivendo o clima de terror? É a sociedade. A sociedade não suporta mais violência. A gente tem que importar na cabeça que a Baixada Santista foi tomada pelo crime organizado. Isso é muito sério. Então tem respeito também pelos profissionais que estão trabalhando pela nossa segurança pública. É um monte de gente falando um monte de coisa que não é procedente. Chega um camarada e diz, ah, morreram tantas pessoas, não sabem nem o que aconteceu. Mais de 20 grupos de moradores de Guarujá assinaram uma carta de apoio à operação da polícia. A grande mídia e políticos do PT e de outros partidos socialistas e comunistas ficaram, claro, como sempre, contra os policiais, contra as forças de segurança. O Guilherme Derrit, nosso amigo, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, participou de uma audiência nessa semana na CPI do MST. Quando a deputada Sâmia Bonfim chamou de chacina a operação da polícia militar no litoral, o Derrit rebateu. Deputada, eu estou um pouco decepcionado com a senhora. Achei que a senhora, como mulher, ia defender a policial que tomou tiros de fuzil pelas costas do crime organizado. Eu achei que a senhora fosse defender. Vamos lá, pessoal. Para que os senhores saibam, ontem à tarde eu estive na Santa Casa de Santos. Ontem à tarde eu estive na Santa Casa de Santos visitando a Cabo Gomes, soldado, a Cabo Nadiara Gomes. Graças a Deus, e não tem outra afirmação que não seja essa, ela sofreu sete disparos de fuzil, uma arma de guerra, atingida pelas costas, covardemente, por quatro indivíduos do crime organizado. Disparo nas costas e no ombro. Ninguém sai matando, deputado. Já vai chegar a vez do senhor falar. Ela está bem, passou por procedimento cirúrgico. Consta, começo por você. Escrevi sobre isso nessa semana na Gazeta do Povo. A gente tem há muito tempo já bandidos nas ruas, mas temos bandidos na política, bandidos na justiça, na imprensa, na cultura, no meio acadêmico. É inacreditável que a gente... E a gente tem um movimento que inicialmente era a vitimização dos bandidos. Agora, eles estão acima disso. Alguns bandidos estão virando heróis. E isso é assustador. Mostra. Eu vi sua coluna, Lacombe, concordo totalmente. O Brasil vive a bandidolatria. Nunca esteve tão clara a divisão. De um lado, os patriotas que lamentam a troca de governo e que defendem a polícia. Do outro lado, essa gente que estende tapete vermelho para narcoditador comunista e fica defendendo marginal. Esse caso de São Paulo, do litoral paulista, escancara o jogo político sujo. Porque na Bahia está tendo lá, segundo a interpretação da esquerda petista, uma chacina. Só que a imprensa não fala nada. Não há grita, não há histeria. Essa turma não está empolvorosa porque lá o governo é de esquerda historicamente ligado ao PT. Até no Rio, que já é um narco-estado faz tempo, dando um exemplo do que o Brasil vai se tornando. O Rio também está tendo lá operações policiais na Penha e tudo. E morreu um monte de gente e não houve a mesma grita. Então, Lacombe, eu vou deixar a parte da segurança até para o nosso especialista, o maior especialista do Brasil sobre esse assunto. Eu já escrevi sobre isso, já me manifestei nas redes. O que eu vou falar aqui, nesse momento, é fazer um elo já com outra pauta. Nós estamos vendo, enquanto estamos aqui ao vivo, a histeria toda e a grita contra outro governador do Sudeste, o Romeu Zema. Por quê? Porque ele falou de unir esforços, o Sul e o Sudeste, para se defender melhor e defender os seus interesses no Congresso. E está havendo uma interpretação absolutamente patética dessas prostitutas da imprensa. Estão todos eles batendo no bumbo de que Zema declarou guerra contra o Nordeste. Não há nada disso na entrevista. Eu quero ler uma manchete aqui do jornal. Governos do Nordeste criam consórcio para forte cooperação. Aliás, o consórcio Nordeste, que gastou 50 milhões de reais para comprar respirador de uma empresa de maconha, que nunca chegou, tudo bem, o consórcio Nordeste pode. Então, o jogo é muito sujo lá, Kombi, mas as pessoas hoje em dia se deram conta do que está acontecendo. Elas entenderam isso. Então, não vai pegar. E eu até recomendo que o governador Romeu Zema não vá tentar se justificar. Eu já vi ele tweetando lá, falando, não, eu não falei nada contra. Para, governador. Não se justifica. Siga um pouco o exemplo do que está fazendo o Tarcísio. É isso mesmo. O povo está do lado da polícia. O povo não quer saber de traficante, de marginal, de repórter da Globo, que consegue estar estrategicamente bem ali na favela. Não sei se trabalhando ou de lazer, a gente não sabe. Mas veja, essa turma toda já escancarou, teve ex-traficante visitando festa da Globo. A mídia, a velha imprensa no Brasil, está do lado dos marginais. O povo não. Então, os governadores, os políticos em geral, que ficarem do lado da população, da polícia, portanto, eles vão colher os frutos disso. Não precisa ficar bem com verinha e companhia. Não precisa acender vela para essa turma que vai fazer a caveira de qualquer um que não ajoelhe no milho para rezar a cartilha da esquerda. Que não diga amém para corrupto do PT. Então, não adianta querer ficar bem com esse pessoal. O caso do litoral paulista é muito evidente aqui. Repito, Bahia matou mais gente lá, a polícia. Mas lá não é chacina. Lá ninguém fala nada. Chega de hipocrisia, gente. Todo mundo já se deu conta do joguinho sujo de vocês. Defendem bandido, defendem marginal e, acima de tudo, precisam atacar os políticos de direita. É disso que se trata, Lacombe. Ana, tem uma turma aqui que insiste, está sempre do lado errado. Seja qual for a questão, eles sempre correm para o lado errado. Eu fiquei horrorizado de descobrir um estudo da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, que chegou, um estudo, entre aspas, obviamente, que chegou à seguinte conclusão. O crime organizado reduz a criminalidade. Combater os criminosos é reprimir a população pobre. E bandidos exercem papel de protetores sociais. Não tem mentira sua, isso. Não. Eu coloquei até no nosso grupo de pauta. Está lá o estudo. O Lacombe, só falta dizer agora... Só falta o Lacombe dizer agora que tem filósofo do PT que defende a lógica do assalto. Não, não tem. Não, absolutamente. Não, não tem. Então, a gente não sabe para onde correr. É algo inacreditável. Tive a honra de participar desse livro aqui, Sistema Jurídico Policial. Escrevi um capítulo, vamos falar um pouquinho mais depois sobre a cobertura da imprensa. Escrevi um capítulo sobre a imprensa e segurança pública. E usando um mote, depois vou passar para o Benê, o Benê vai poder falar mais, sobre a ligação entre criminalidade e impunidade. Porque a violência é criminalidade com impunidade, que gera mais criminalidade. Então, nós estamos entregues a isso. O meio cultural, a imprensa, os políticos, socialistas e comunistas, todo mundo sempre do lado errado, defendendo os bandidos. E fica difícil, às vezes, entender para onde correr, como reagir a isso. Eu não vou nem me estender muito, Lacombe, porque hoje nós estamos com a melhor pessoa do Brasil, a mais especializada, aquele que sabe absolutamente tudo sobre armas, segurança pública. Por isso que é uma grande honra ter o Benê aqui essa semana. Então, não vou nem me estender muito para a gente já passar logo para o Benê. Eu acho que a palavra é a que o Constantino mencionou, bandidolatria. Mas essa bandidolatria no Brasil, ela vem com o que eles importam de pior daqui dos Estados Unidos, que é, paralelamente a essa bandidolatria, a demonização das forças policiais. Porque não basta apenas ser bandidólatra, eles têm que demonizar as forças policiais e empurrar essa falácia, essa mentira, não vou nem falar narrativa, mas essa mentira de tortura, de policiais usaram abuso da força, abuso da autoridade. Essa semana, nós entrevistamos, na quinta-feira no Oeste Tem Filtro, o Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Foi uma entrevista, assim, absurdamente chocante, com tantos detalhes, não apenas dessa operação do Guarujá, mas do que a polícia realmente passa. Tem uma parte da entrevista, ele narrando o que aconteceu, dois eventos que aconteceram nessa operação, eu não conseguia piscar, porque parecia que ele estava lendo um roteiro de um filme hollywoodiano, de ação, com tiros e bombas e perseguições, e traficantes mandando rádio para o sniper, olha, são tantas viaturas, atira agora. É inacreditável que tem gente que possa defender isso. E aí, na revista Oeste também, o nosso querido Silvio Navarro, que esteve com a gente recentemente, ele levantou a ficha de 11 desses anjos do Guarujá. As fichas são inacreditáveis, Lacombe, é assim, é porte de arma, arma austríaca, tráfico, assalto, a mão armada, é impressionante como alguém pode levantar a mão para defender bandidos que atiraram pelas costas de uma policial mulher, sem sequer saber se eles estavam num confronto direto com a polícia. Então, eu vou passar para o nosso querido Benê, fechando o meu comentário com uma frase muito impressionante, que eu acho que resume o que nós vivemos no Brasil, da criminalidade, do tráfico de drogas, da bandidolatria, da demonização das forças policiais, que o secretário Guilherme Derritt falou nessa entrevista. Ele disse que a mãe de todos os crimes é o tráfico de drogas. E na mesma semana que a gente tem essa operação, escuta uma frase dessa de uma pessoa tão capacitada como o secretário, nós temos aí a forçação ativista do Supremo Tribunal Federal para descriminalizar o uso da maconha. Vamos falar sobre isso mais à frente. Benê, passo para você, então, e começo pelo assunto que você mais domina, armas. A gente, há pouco tempo, ouviu o Flávio Dino dizendo que os caques, os caçadores, atiradores e colecionadores, estariam alugando armas para os bandidos, os traficantes. Imagina a pessoa, vai lá, vira a caçadora, atiradora, colecionadora, passa por todo aquele processo, ela não tem ficha criminal, nunca passou, nunca teve problema na justiça com a polícia, porque é obrigatório. E aí, quando ela consegue, finalmente, se tornar caque, ela consegue registrar a arma dela, ela corre para o crime para alugar a arma. Então, isso é o primeiro ponto, algo inacreditável, um ministro da Justiça fazer uma declaração desse tipo, sem absolutamente nenhuma prova, porque não existirá prova alguma em relação a isso. Então, Bire, de onde vêm as armas desses bandidos? E podemos esperar com o que a gente tem agora no poder algum movimento para desarmá-los? Obviamente não. Bom, vamos lá. Primeira coisa, é óbvio que a fala do ministro Dino é completamente mentirosa. Não há outra palavra para se usar, até porque eles mesmos tentaram comprovar a veracidade dessa afirmação, que parte aí significativa dos atiradores, colecionadores e caçadores, os chamados caques, tinham desviado as suas armas para o crime organizado, inventaram lá aquela história desde o primeiro de janeiro, do recadastramento de todas essas armas. Então, você tinha qualquer arma cadastrada, comprada a partir de 2019, registrada no seu CR, de caça, coleção ou tiro, você tinha que fazer o recadastramento dessas armas na Polícia Federal e mais do que isso. Todas as armas ditas de calibre restrito tinham que ser mostradas dentro da Polícia Federal que elas estavam em seu poder. Eu mesmo tive que fazer isso, tive que ir lá na Polícia Federal e falar assim, sim, olha, é prova de vida de arma, né? Nós chegamos lá, ó, tá aqui minhas armas, ok, obrigado, então continuam comigo, né? E por que eu digo que eles quebraram a cara com isso? Porque eles esperavam, talvez eles mintam tanto que eles comecem a acreditar nas próprias mentiras, isso é uma possibilidade, eles esperavam comprovar com isso que parte dessas armas tinham sido desviadas. O problema é que por dados divulgados pelo próprio Ministério da Justiça, 99,64% de todas as armas dos atiradores, colecionadores e caçadores foram recadastradas, né? E praticamente 100% das armas de uso restrito. Portanto, caiu por terra essa falsa narrativa que ele continuou usando agora, porque essa declaração eu sei que foi há pouco tempo, né? Ele continua fazendo isso. Isso mostra algo importante, né? E que eu venho já dizendo há muitos anos, né? Aliás, há algumas décadas, né? Que o debate sobre segurança pública no Brasil, hoje não, né? De décadas, ele não é um debate técnico. Ele é um debate meramente ideológico, né? E isso não começou ontem, né? Isso começa lá na década de 60, quando a esquerda começa a se infiltrar nos centros acadêmicos, né? Começa a se infiltrar no mundo acadêmico como um todo, contaminando as pessoas e sempre com o discurso que o mal do mundo é o acúmulo de capital, a desigualdade econômica, ou seja, né? O capitalismo era o mal do mundo. E, né? De acordo, inclusive, com Marx e outros estudiosos estudiosos de esquerda, eles afirmam várias vezes ali que o crime só existe porque existia desigualdade social. Portanto, a partir do momento que você acaba com essa desigualdade social, o crime desaparece. O que é, obviamente, uma grande mentira, né? Não se leva em conta, por exemplo, os crimes cometidos por psicopatas, que não estão nem aí para a desigualdade social e nem sabem o que é isso. E fora outros tantos. A questão é que o crime ele nasce da vontade humana. Qualquer crime, a não ser uma pessoa completamente incapaz, ele é fruto de uma ação consciente e premeditada. E premeditada. Ou seja, em algum momento ele escolhe cometer crimes. Independente, inclusive, de classe social. Se a desigualdade social fosse um problema, Brasília, por exemplo, seria um mar de honestidade. Eu não acredito que alguém ali, quando eu digo Brasília, pelo amor de Deus, não são os habitantes de Brasília, mas sim o Congresso Nacional, melhor explicar, ali ninguém passa fome. Ninguém sofre com desigualdade econômica ou social. E crimes é o que não falta. E a gente tem o crime hoje infiltrado em todas as esferas do Brasil. O crime organizado, lembrando, é sempre bom lembrar, ele só sobrevive com a anuência de agentes do Estado. agentes corruptos do Estado. E hoje a gente sabe que ele está aí permeado em todas as esferas. E quando não é o criminoso propriamente dito, você tem aí esses ideólogos que saem na defesa dessas pessoas como se fossem elas as vítimas sociais. A verdade, e aí fica muito claro isso, por exemplo, agora com essas restrições absurdas que foram implementadas no novo governo. E dizendo aí já o ministro Flávio Dido, dizendo que isso causaria, ou o objetivo disso seria reduzir a criminalidade violenta, em especial os homicídios cometidos com armas de fogo. Só que isso não vai acontecer. Os dados mostram, os dados passados mostram isso. Os últimos quatro anos comprovaram que mais armas em circulação não causaram mais homicídios, mais criminalidade violenta, muito pelo contrário, houve um decréscimo recorde na taxa de homicídios. Mas os fatos para essas pessoas realmente não importam. O que importam para eles são as ideologias e eles fazem isso. Essa defesa ideológica a qualquer custo, quem paga, como sempre, é a população trabalhadora e principalmente os mais pobres que têm menos acesso à segurança pública e agora vão ser privados até de ter uma simples arma para a sua defesa.